E aí, João Augusto, mais um encontro do Botafogo, mais um encontro do Botafogo, é sempre um prazer estar aqui junto com esses amigos, que no passado nós tivemos aqui a felicidade de ser campeões, fizemos uma boa amizade, isso é um legado que nós deixamos e estamos aqui mais uma vez festejando esse encontro maravilhoso. Tchau.